É com muita alegria que celebramos seu dia Em 24 de junho, depois do mês de Maria Agradecemos a Deus por nosso padroeiro Que a mandado de Cristo, ele veio primeiro São João Batista é nosso precursor São João Batista batizou o Salvador São João Batista é nosso precursor São João Batista batizou o Salvador São João Batista é nosso precursor São João Batista batizou o Salvador